Fala aí galera, beleza? Passando aqui para dar uma dica rápida sobre como você pode planejar melhor o seu surf e conhecer melhor as praias dessa região que você mora ou de um lugar que você ainda vai surfar utilizando um software gratuito, é o software Google Earth. Com ele você pode viajar por todas as praias do mundo e estudar quais são as melhores condições de onda para cada praia. Vamos ver então como é que funciona na prática? Então galera, esse é o software Google Earth que você pode baixar gratuitamente pela internet, é só ir no Google, digitar Google Earth e você baixa o aplicativo e instala no seu computador. Digamos que você vai viajar para o Rio de Janeiro, você vai ficar na Barra da Tijuca e você quer conhecer como é que são as condições ideais de ondas, pelo menos com relação a direção de ondas para aquela região, sem conhecer nada da área. Você pode simplesmente vir aqui, dar um zoom no Rio de Janeiro, eu vou direto aqui para o Rio de Janeiro indo direto para a Barra da Tijuca, você vem aqui, perfeito, aqui está a Barra da Tijuca, certo? E aqui de cara você já consegue analisar quais são as prováveis melhores direções para essa área. Vou traçar um caminho aqui, você poderia, por exemplo, já inferir que as melhores direções de ondas para essa praia elas virão dessas direções que estão dentro desse polígono. E se a gente pega aqui uma rosa dos ventos, a gente tem aqui, lembrando que ondas, a gente sempre referencia de onde vem, então a gente teria aqui, limitado por sudeste até aqui um sudoeste, então por todo esse range de sudoeste a sudoeste, seria a janela de ondas possíveis de entrar aqui na Barra da Tijuca. Uma ondulação de leste, fatalmente aqui, não entraria aqui nessa praia. Então aqui a gente já consegue entender mais ou menos quais são as direções de ondas dessa praia e quando a gente for analisar um pouco mais de detalhe. Essa aqui é uma dica bem interessante, galera. Você pode dar um zoom aqui na praia e tentar entender quando que rolou um mar grande, boas ondas. O Google Earth tem uma opção aqui em cima, as imagens históricas. Você pode navegar aqui ao longo de vários dias. Temos registros aqui de vários, vários dias. Vamos pegar um dia que eu já olhei previamente, né? Setembro de 2017. Quando a gente consegue ver aqui, por exemplo, analisando que o PSD estava grande, né? A gente vê que tinha algumas esquerdas bem interessantes quebrando aqui nessa região. E você pode vir no Surf Guru Pro, se você assina o Surf Guru. E você pode voltar no tempo. Eu observo aqui por essa imagem aqui nesse dia grande, bem específico. Foi o dia 2 de setembro de 2017. Você pode aqui abrir o Surf Guru Pro e colocar aqui o ano de 2017. Você pode vir aqui setembro. 2 de setembro. E ver como estava a previsão de ondas para aquele dia. E aqui a gente já vê que tinha uma condição, no sábado do dia 2, tinha uma condição de ondas bem interessante aqui no Atlântico Sul. E você vê que realmente tinha um suel potente chegando aqui no Rio de Janeiro. Você vê também que era o suel potente do quadrante sul. E se você for ver aqui a direção, está indicando aqui 172 graus. E aí quando você vê aqui na imagem de satélite, você até vê que a ondulação tem uma certa inclinação com relação à praia. Ela não está chegando na perpendicular, ela chega um pouco inclinado, mostrando essa característica não tão de sul, mas sim de sul-sudeste da ondulação. Então você já sabe que com o suel grande de sul-sudeste nessa praia, você vai ter aí ondas para a esquerda, boas esquerdas, possivelmente até uma corrente levando aqui para o lado oeste, em direção ao Recreio dos Bandeirantes. E é isso aí galera, essa é uma dica bem rápida para você usar aí duas ferramentas, na verdade, o Google Earth para você estudar melhor as praias e o Surf Guru para você poder voltar no tempo e entender como é que estavam as condições de previsão de ondas para aqueles dias específicos, valeu? Deixa aqui embaixo o seu comentário se você tem mais alguma dúvida sobre como entender melhor como as praias funcionam, valeu? Não deixa de deixar seu comentário aqui abaixo. Aloha!